Uma nova família está a chegar ao Disney Junior. Eu sou Vampirina. E são um pouco diferentes. Mas nesta família, o diferente é o divertido. Um morcego? Têm animais de estimação gigantes. Os melhores amigos. E dão as melhores festas. Esta festa é fabulosa. Nova série Vampirina. Próxima quarta-feira, às nove da noite, no Disney Junior. Próximo dia.